E voltamos com mais o Warriors Orochi 4, simbora fazer a missão que ficou faltando, no capítulo 4, Zeus, o rei do Olimpo. Vambora, galera. Pula, 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 tudo, 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 tudo. Combate, porra, daria. Vambora, derrotar não sei quem em 3 minutos, derrotar Ares e Atena em 8 minutos, então é só sair na porrada com todo mundo. Vambora. Eu tô upando a Nene. Pra gente dar aquela variada de sempre, né, galera. Tem que contar que ela é muito boa, né. Cadê o maluco que voou longe? Porra, não pega nele. Morreu. Carai, que demora pra morrer, mano. Vamos ter que derrotar os caras rápido agora, que a gente demorou um pouquinho ali. Ah, é que derrotar o maluco que voou longe? E aí você filha da puta foi para onde eita porra o cara tinha sumido do mapa alguém que toma tinha transformado em outra coisa E aí E aí E aí o tori o tori o tori ficou gigante Mano ela vai ela o especial dela é muito maneiro ela vai fazendo carinho no touro até ele ficar gigante cara E aí 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 o pai tori o pai tori o morre caralho E aí eu não sei se eu gasto especial com torino Vamos usar o especial vamos usar só o combo normal Nossa aqui tem muito inimigo mano Torinho galera Olha isso Olha isso velho É um javali tá galera não é um tourinho Eu chamo de tourinho porque Eu me acostumei a chamar de tourinho Assim como eu chamo todos os personagens alados do Do Tactics Ogre Do Tactics Ogre de Canopus Assim como eu chamo o jogo De investigação Lá que eu zerei no canal Passa um tempão de jogo do bêbado e por aí vai E aí Oi E aí Fechalzinho Pronto acabou não morreu que desgraçado Agora morre E aí E aí Pronto, morreu Demora, cara Especialzão Tem muito inimigo aqui, cara Meu Deus do céu, morreu Porinho de novo Javalizinho Chifra Geral Ah, já sei de onde eles estão vindo já É infinito, porra Hum, a pena Cara, olha isso, mano Ela me combou e arrancou metade da minha vida Só por causa disso vai tomar Tomou Pronto, Atena já foi Falta mais o... Falta o Ares agora Cinemática Zeus Caralho Tchau 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 Cadê ele, mano Aonde está Zeus Especialzinho Tchau 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 Hum, Zeus tá bem aqui, mano. Ah, não, é Zeus o nome desse cara aqui. Dá aquela limpa geral aqui. Hum, chegou a semente pra gente. Ares, derrotado. Ares, derrotado em oito minutos, né? Era um dos objetivos que a gente tinha que concluir. Vamos lá em cima lutar com Zeus. Ué? Derrotou alguém? Zeus derrotou o Zau-Yu, mano. Caramba! Aí não é culpa minha, né? Aí não é culpa minha não, jogo. Olha esse cenário, galera. Que bonito. Eles capricharam muito no cenário. Ó o pai, ó o papai. Ó o papai chegando. Vai tomar. Morreu. Já matamos Zeus. Cacete, mano. As armas lendárias são muito boas, cara. Mas ele deu muito dano no personagem aliado da gente. Aí a gente vai voltar na próxima missão. Não foi derrotado de vez. Obviamente. Beleza. Derrotamos Zeus. Bem rápido, hein? Olha lá, um personagem aleatório. Outro personagem aleatório. Eu pensei que ele ia aguentar mais umas porradinhas, mas... Parece que ninguém aguenta os especiais roubados dos bonecos. Muito roubado. A arma lendária é mais o... O especialzinho. Agora os deuses vão vir pra cima da gente. Beleza. Tem uma missão secundária pra fazer. Capítulo 4 ainda não acabou. Aquele que ouve a voz do céu. O nome da missão. Vamos lá, galera. O nome da missão. Isso que é boneco bom, mano. Eu tenho que derrotar todos os oficiais em 5 minutinhos. Especial. Especial. Mais especialzinho. Putz, esse personagem tá nível baixo, não tá? Tá nível baixo. Agora que eu me lembrei, só o Sanjian tá com a arma boa aqui. Vai, você tá nível baixo. Vambora. No problem, galera. A gente acaba com todo mundo de qualquer jeito. Paduka! Foca que é o Sanjian, mano. Boneco AP. Beleza, vamos acabar com quem será que tá aqui Nossa senhora, que especial foda Caramba, mano, o cara não morre Morreu Maluco resistente Ainda tomei flechada na bunda ali Especialzão Toma Toma, maluco Vamos subir aqui Genk damazinha Eu que não vou ficar batendo em fantasma sem especial Pronto, acabou Aí sobrou Pronto, morreu Olha a vida que eu perdi Com o tapa que o maluco me deu E aí E aí Caraca, mano! Caraca, mano! Espada de Fuego! Nossa, não dá dano. Na real, o Kotaru fuma, não toma muito dano, né? Essa forma dele aqui. Vambora! Vai ficar faltando uma cópia ou duas. Ah, mano! Não deu pra derrotar todos os clones em 5 minutos. É, ele tá nível 1 esse personagem aqui, senão esse soco teria sido devastador, mano. Pronto, derrotamos o Kotaru. Falta um pouquinho, hein? Capitão da base. Hadouken! Nossa, mano! Esse foi maneiro, esse Hadouken. Vamos usar Espada de Fogo aqui. O que tá faltando é pro personagem é nível. Porque o dano ele já tem. De novo, outra emboscada, mano. Vamos atrás desses malucos aí. Ih, mano! Vamos lá. Especial, shall we? Vamos lá. Se eu quiser, olha aí. Não tem nada. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é o um grandeής� do Chico. Vamos lá. Ae, parece que vai acontecer alguma coisa agora A gente vai poder completar Eita porra, fogo Do nada, fogo Ah, agora a gente tem que usar magia Pra finalizar os inimigos Hum, aqui, vai ser aqui galera Magia zona Paduca Vai ser aqui que a gente vai completar a missão Ae, completamos Vamos lá derrotar os caras que fizeram fogo Hum, mas vai ser um especialzão na cara Nossa senhora, o boi Todo mundo que tem especial do boizão é muito, é maneiro Oh louco, tá caindo o raio do céu A oração do maluco deu resultado Agora o Kotaro vai aparecer de novo e a gente vai ter que derrotar eles mesmo É sempre assim Vambora, maluco Vai tomar especial, deixar de ser trouxa Vambora, maluco Vambora, maluco Vambora, maluco Vambora, maluco O que é isso? O que é isso? Nossa senhora, explodiram a Mekuzen. Toma! Agora que eu percebi, explodiram a Mekuzen, né? Jogando Warriors Orochi e o Takan do Hadouken no inimigo. Ai, mano. Jogando Warriors Orochi e o Takan do Hadouken na Mekuzen, né? Jogando Warriors Orochi e o Takan do Hadouken na Mekuzen, né? Jogando Warriors Orochi e o Takan do Hadouken na Mekuzen. Ae, Zanjiao. Ae, tiramos A. Podia ter tirado mais, né? Beleza. Vamos ver a missão que ficou sobrando, galera. É, The God's Pinsir Attack. Eu não sei não, acho que eu vou fazer essa no próximo vídeo, hein, galera? Vou deixar essa missão The God's Pinsir Attack para o próximo vídeo. Beleza? Quem que é que a gente leva nela? Hum, tudo boneco nível 1. Eu vou estar farmando um XPzinho antes do próximo vídeo, grindando em off. Para a gente poder levar os bonecos mais fortes. O Sanjian estava nível 9, ficou 14. Só que o Noite era nível alto e eu nem joguei com ela direito. É isso, galera. Obrigado por terem assistido. Esse foi o Warriors Orochi 4. E falou! E falou!